Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, vai ser em formato de vlog pra vocês estarem acompanhando tudo aí desse preparativo da festa surpresa de uma amiga nossa com o tema Grey's Anatomy. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo! Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que tá sendo essa organização dessa festa vou mostrar a montagem, vou mostrar tudo pra vocês como é que eu tô fazendo cada coisa Como é uma festa surpresa, o que que eu fiz? A gente não queria gastar muito dinheiro e o tema Grey's Anatomy é basicamente branco, azul e vermelho e coisas de hospital Eu perguntei, né, todo mundo que tava envolvido na surpresa, o que que cada um tinha em casa, né na cor vermelha ou na cor azul e ou até mesmo na cor branca pra gente ir improvisando e fazer uma decoração gastando quase nada Então vamos lá, vou mostrar pra vocês as ideias que eu tive Primeira coisa, uma dica que eu dou pra vocês, tá gente? Olha só, eu sempre faço isso daqui não sei se vai dar pra vocês verem eu faço o desenho da mesa tudo aquilo que eu vou usar, todos os docinhos, cada lugar que vai ficar porque às vezes vamos supor ah, eu quero uma bandeja vermelha uh, caiu aqui às vezes eu quero uma bandeja vermelha e eu vou botar um docinho vermelho também em cima dela então vai ficar vermelho, vermelho então sempre, gente, isso aqui, ó é, desde que, sei lá eu tenho, não sei, 15, 18 anos que eu, olha, nossa gente, tô falando de idade que eu faço isso aqui eu sempre desenho mesmo se eu for fazer um bolinho, uma coisa muito pequena eu sempre desenho a mesa é mania minha então vamos lá, o que que eu fiz é, o painel que eu tinha visto era uma lona enorme de gresanátomo sem condições de fazer, né então o que que eu fiz eu imprimi uma foto de gresanátomo na internet mesmo, gente eu peguei uma foto e o que que eu vou fazer eu vou colocar esse papel UVA aqui que era o que eu tinha em casa vou colocar aqui de fundo e eu vou recortar ele redondo aí eu vou deixar uma bordinha aqui vocês vão ver como é que vai ficar aí eu vou deixar uma bordinha vai ficar tipo um negócio arredondado essa bordinha preta no painel vou deixar assim no painel redondo e eu vou fazer aí uma amiga nossa que também tá envolvida na surpresa tinha barbante vermelho em casa aí o que que eu vou fazer eu vou fazer tipo as batidas do coração aí eu vou fazer aqui vou colocar foto de gresanátomo e desse lado também entenderam? com o barbante pro painel eu pensei basicamente isso pra mesa o que que eu pensei? primeira coisa a minha mãe é enfermeira então ela tem algumas coisas de enfermagem em casa então eu fui lá na casa dela e catei o que que ela tem? ela tem essa caixinha aqui ó de primeiros socorros que não é só que enfermeira que tem não gente um monte de gente tem isso aqui em casa caixinha de primeiros socorros isso aqui eu vou fazer vou colocar pra enfeitar mesmo a mesa aí eu catei dela também essa daqui de primeiros socorros maior o que que eu pensei em fazer? eu vi muita inspiração na internet que o pessoal pega esses tubetes aqui aí uma amiga nossa vai encher de gelatina vermelha aí a gente vai colocar assim ó como se fosse amostra de sangue tá então essa parte já foi essas duas coisas que eu vou usar peguei da minha mãe também os aparelhos de pressão dela ó peguei esse negócio aqui tudo pra enfeitar estetoscópio estetoscópio obrigada marido peguei esse negócio aqui peguei ó o aparelho de pressão peguei negócio de glicose peguei esse negócio que aí na hora a gente vai ver o que que a gente usa o que que a gente usa aí como eu falei pra vocês a gente foi perguntando no grupo né o que que você tem na cor vermelha o que que você tem de outra cor aí tinha uma outra moça lá que tinha esse vaso aqui vermelho aí ela arrumou suas flores aqui também na casa dela ali a gente vai ver como é que fica na composição da mesa lá aí eu peguei também aí ela tinha também esse coração aqui ó de LED tem tudo a ver né gente hospital, coração, batida do coração tem tudo a ver também pra gente enfeitar esse outro negócio também era uma outra pessoa que tava envolvida na surpresa o que que eu pensei em fazer aqui eu pensei eu comprei essas balas de coco colocar aqui dentro falando nisso acho que é pouca bala de coco esse saquinho aqui de bala de coco colocar ele aqui dentro e eu imprimi que eu já estava mostrando pra vocês na verdade eu mesmo fiz no computador ó vários negocinhos algodão amostra de sangue aí eu vou pegar esse aqui que tá escrito algodão coisa mais simples do mundo que você faz no computador e eu vou colocar aqui na frente uma bala de coco vai ser como se fosse o algodão entendeu eu fiz esse e eu imprimi tudo na mesma folha pra economizar eu fiz esse negócio aqui escrito isso aqui eu já achei na internet Grey's Anatomy que eu vou colocar os palitinhos um do lado do outro vou fazer de topo de bolo porque o bolo também vai ser simples a gente não vai comprar bolo decorado nada disso isso é uma ideia muito legal pra você que não quer gastar muito né porque um bolo decorado de tema é bem mais caro aí eu fiz algodão eu mesma escrevi amostra de sangue que vai ser nesse negócio aqui que vai ficar ó vão ficar os tubos é beijinho pra sarar porque vai ter uma vai ter alguém que vai fazer beijinho vai colocar naqueles potinhos beijinho aí eu vou fazer a palaquinha beijinho pra sarar e esse aqui Alegrol cloreto de potência medicamento com alta dose de alegria que também é muito simples de fazer você pega aqueles potinhos que você bota brigadeiro aqueles copinhos e coloca a balinha como se fosse comprimido entendeu aí como é que eu vou fazer pra isso aqui ficar firminho eu tenho papel 40kg aqui em casa aí eu vou mostrar depois pra vocês como é que eu vou fazer aí eu vou colar aqui mesmo no esse papel aí eu vou recortar um por um vou colocar aqui ó aí eu vou vou ver se fica firminho e falo pra vocês se deu certo outra coisa também são as bandejas o que que acontece ninguém tinha bandeja vermelha aí o que que eu tive a ideia de fazer pegar uma caixa de sapato de uma amiga nossa também que eu também não tenho caixa de sapato ela tinha TNT vermelho eu vou encapar a caixa de sapato e vai ser uma bandeja e uma outra tinha bandeja branca duas bandejas aqui ó espelhadas então vamos continuar acompanhando pra ver aí como é que vai ficar os outros detalhes bom gente vamos encapar então essa caixa de sapato pra gente fazer de suporte prontinho gente já encapei ela todinha ó vou usar remate aqui como é que fica a coisa mais linda mas tá encapadinha já temos um suporte tá bom bom agora a gente vai cortar cada um desses negocinhos aqui que eu fiz e vamos colocar no papel 40 quilos pra ver se vai ficar firminho se dá pra usar na mesa tá bom bom gente agora eu recortei aqui ó mostra de sangue aí eu peguei um pedacinho de papel 40 quilos esse aqui deixa eu medir tem 18 centímetros por 12,5 tá mas eu fui no olho mesmo aí a gente vai dobrar aqui no meio aí o que a gente vai fazer vai medir aqui aí vamos colocar a dupla face ó bom gente agora eu vou recortar esses outros aqui e já volto com tudo pronto tá bom pessoal agora eu recortei também aqui o que vai ser o topo do bolo né peguei dois palitinhos de churrasco mesmo aí o que eu fiz eu coloquei aqui em cada pontinha uma dupla face aí eu vou tirar aqui ó bom pessoal agora aqui ó viu ficou bem firminho ficou em pé então ó super de boa o papel 40 quilos tá o alegrol a amostra de sangue o algodão o beijinho pra assarar e o topo de bolo agora vamos fazer a parte do painel agora pessoal eu vou recortar só aqui do lado ó e vou cortar aqui o formato de uma bola vocês vão acompanhando aí pra ver como é que fica tá bom gente então o que eu fiz eu recortei né aquela impressão que eu tinha feito coloquei dupla face peguei o EVA como eu tinha mostrado pra vocês coloquei em cima e fui fazendo tipo um círculo mesmo recortando no olho mesmo tá bom bom gente agora a gente já chegou aqui no espaço que a gente vai montar né a mesa a gente vai fazendo essa parede aqui mesmo ó e a gente vai usar essa mesa aqui desmontável aí a gente vai estar montando aqui agora e vamos ver como é que fica gente como é que a gente tá fazendo pra fazer essas batidas aqui a gente tá colocando pedacinhos de dupla face aqui ó em cada ponta a gente colocou aqui aí esticou colocou dupla face aqui aí desceu mais uma aqui em cima e fomos fazendo aí agora a gente vai colocar aqui nesse meio a foto e continuar a batida e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.